Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 14 de junho. Hoje faz 40 anos que a Argentina se rendeu na Guerra das Malvinas ou Guerra das Falkland. A Argentina invadiu as ilhas inglesas no dia 2 de abril de 1982, era uma sexta-feira, véspera do Domingo de Ramos e eu, no dia seguinte, já estava lá cobrindo, cobri essa guerra todinha e acompanhei até o fim. Houve, lamentavelmente, muitas perdas de ambos os lados. Os argentinos tiveram 649 mortos, 1.557 feridos e 11.313 prisioneiros. Perderam um cruzador, um submarino e 91 aeronaves. Os ingleses tiveram 115 prisioneiros. Quando os argentinos entraram lá em Port Stanley e passaram a chamar de Puerto Argentino, tiveram 255 mortos, 775 feridos. Perderam dois destroyers, duas fragatas e 34 aeronaves. Esses destroyers e fragatas foram atingidos pelos mísseis Exocé, lançados pelos Cipé-Retandar, armamento francês que os argentinos usaram, mas acabaram perdendo. Tomaram também as Georgias do Sul, depois os ingleses retomaram. Não esperavam a reação da senhora Thatcher. Achavam que os ingleses não iam reagir. Os ingleses vieram lá de 10 mil quilômetros e retomaram as ilhas para evitar que o exemplo se propagasse sobre Gibraltar, sobre a ilha do Pacífico, não é Martim Garcia, mas é parecido. Então, foi o fim do governo militar, o governo Galtieri, o almirante Anaya, que planejou isso, ia invadir inclusive as ilhas chilenas de Bigo, ia provocar uma guerra no Cone Sul, se não houvesse a reação da senhora Thatcher. Eu sempre mostro para vocês, terminou a guerra e eu fui condecorado pela rainha. A rainha me deu a ordem do Império Britânico, por dizer a verdade, durante a cobertura, sem torcida, sem parcialismo e com a coragem de cobrir lá do continente, porque a polícia argentina estava em cima da gente. Era uma fiscalização muito próxima, a ponto de... Só contar uma para vocês, eu lembro até o número do quarto, eu estava no 624 do hotel Plaza, se não me engano, e do lado era um agente policial que ficava ouvindo tudo que eu mandava para a rádio Manchete e quando ele discordava ele dava pontapé na parede. Divertido, certa vez também, quando os ingleses retomaram as Georgias do Sul e o porta-voz do exército argentino estava contando uma história fantástica de luta no litoral, sangue e tal, e não havia nada disso. Os argentinos se entregaram imediatamente, o capitano Alfredo Astiz comandava lá a guarnição, se entregou, e quando eu disse para ele que se entregou, ele ficou furioso, arrancou minha credencial e me proibiu de entrar lá. Bom, historinhas de guerra de 40 anos atrás. Vamos então aos assuntos de hoje. Espero que você se inscreva se ainda não estiver inscrito e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos então, primeiro assunto de hoje, a procuradora, ou vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, oficiou ao Supremo dizendo, olha, está na hora de reconhecer que o Daniel Silveira não deve mais nada. Ele foi indultado pelo presidente Bolsonaro através de um decreto legítimo, eficaz, que está em vigor com base na Constituição, no artigo 84. Então, não cabe mais essa história de dizer que ele está condenado a oito anos e nove meses de prisão e regime fechado, aquela tornozeleira que ele já tirou, e mais as multas, etc. Tudo isso acaba no dia em que saiu o decreto do presidente. Então, está faltando só a justiça dizer, ok, é isso. Agora, fica a vergonha da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deixou passar o artigo 53 da Constituição, que é fundamental para a vida de cada deputado e de cada senador, que os constituintes de 88 puseram lá para garantir que o deputado ou senador represente o seu eleitor ou o seu Estado. deputados e senadores, diz o artigo 53, são invioláveis por quaisquer palavras. Pode falar da mãe do presidente da República. Ele é inviolável. Mas não foi. Como é que... Dá para entender? Não dá para entender. É impossível de entender. Não entra no segundo neurônio da nossa cabeça. Era um caso, processo, se ele ofendeu, usou linguagem fora do decoro, vai para a comissão de ética ou entra com processo, pede licença para processar por calúnia, injúria, difamação, etc. Mas isso, num processo que não tem nem o devido processo legal, é ilegal. É a Câmara dos Deputados que feio. Mas, enfim, tem outro processo aí que já está estourando. Agora, nesse fim de semana, num congresso conservador em Campinas, o ex-senador Magno Malta acusou o ministro Barroso de bater em mulher, dizendo que responde a dois processos para a lei Maria da Penha, o ministro Barroso disse que não tem o menor vestígio de veracidade no que disse Magno Malta e entrou com queixa-crime por calúnia. Só que está no Supremo, uai, mas Magno Malta não tem mais foro privilegiado. Mas está cheio de gente sem foro privilegiado que está lá no tal processo do fake news e foi para esse com Alexandre de Moraes. Deu 15 dias para Magno Malta se explicar. Ou seja, continua. Será que eles apostam que a gente não consegue ler a Constituição? Devem estar apostando nisso. Bom, depois que Dória voltou à vida privada, anunciou ontem, agora Collor também faz uma viagem no tempo. Ele se elegeu fácil senador. Pegou poucos dias de campanha, parece três semanas de campanha, se elegeu senador por Alagoas. E agora não quer se reeleger senador. Ele quer voltar a ser governador de Alagoas. Foi o que lhe deu projeção. Caçador de Marajás. Com apoio de Bolsonaro. Aliás, já falou em Deus, Pátria, Família e Defesa das Cores da Bandeira Nacional. É a grande novidade de hoje na política brasileira. Bom, Lula não é novidade, mas ele disse que continua dizendo que quer revisar a lei trabalhista e até a lei da Previdência. que ninguém sustentava mais a Previdência e fizeram a reforma da Previdência. Ele quer desreformar. Assim como a atualização das relações trabalhistas. Então, está aí o resultado. O governo do PT deixou 15 milhões de desempregados. Agora a taxa está 10,5 e caindo. E não só caindo, como está cheio de gente que é dono do seu nariz. Que não quer mais carteira assinada, é dono do seu nariz. É pequeno empresário. E eu ouvi uma declaração do Frei Boff dizendo que tem conversado com o Lula e que o Lula garante para ele que nessa idade vai fazer tudo para ser eleito na conciliação, mas que depois vai radicalizar a favor do LGTB, índios, pobres, etc. É uma declaração da fala, da boca de Leonardo Boff. O presidente Bolsonaro na Apex em São Paulo, falando em empresário, está se queixando dizendo que o TSE está ameaçando ele, que se ele criticar as urnas, ele pode ser caçado e preso. Isso é crime de opinião, mas já está valendo crime de opinião aqui. Ninguém mais está dando bola para o artigo 220 da Constituição, nem o artigo 5º. Ninguém que eu diga é lá nos guardiões da Constituição, que garantem a liberdade de opinião, liberdade de expressão, sem censura. Aliás, sobre esse assunto, o PL, o Partido Liberal, queria contratar o Instituto Voto Livre. O dono do Instituto, Carlos Rocha, se apresenta como o inventor das urnas eletrônicas. Então, ele diz que sabe como tem formas de controlar, de dar mais segurança, de dar mais transparência, mas que, assim como está, os partidos não conseguirão fiscalizar todas as fases da votação e da apuração. Eu vi o despacho que diz não para isso, que o PL tentou contratar esse Instituto Voto Livre. O despacho diz não. Está difícil de entender, porque eles sabem, eles usam uma linguagem que não é a linguagem clara, objetiva e simples para o povo entender. Eu tive muita dificuldade de entender certas palavras ali que não existem na língua das pessoas comuns e normais. Mas para dizer não, que falta formalidade, coisas legais, então esse Instituto não está credenciado para fazer isso, não pode auditar. Claro, o PSDB não conseguiu auditar, tentou, 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 não conseguiu, lá na eleição Dilma e Aécio. Bom, e para encerrar, gente, desemprego crescendo no Reino Unido, produção industrial caindo no Japão, inflação subindo nos Estados Unidos e americanos doidos atrás de fertilizantes do Putin, que já foram postos em 26 navios para vir para o Brasil. Acerto lá de Bolsonaro com Putin garantindo até o ano que vem fertilizante para o Brasil. É o que se chama de estratégia. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.